Música Eu acho que eu estive com todos os dias, desde a primeira impressão que eu tive, me apaixonei pelo jogo, um dos jogos que eu mais jogo, porque além de ser prático, eu jogo com os amigos, o Battle Royale é ali que você fica na adrenalina de ganhar, então sempre me amarra jogar. Música É um orgulho muito grande, já falei com meus amigos todos, vamos gastar esse dinheiro aí, comprar minha skin, porque a maioria deles quase todos jogam, então tá todo mundo amarrado, todo mundo ansioso pra eles ficarem lá. Música 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 Música